O SENAC Mato Grosso tem uma nova sede. O prédio foi inaugurado hoje em Cuiabá. Vamos conferir a reportagem de Antônio Carlos Silva. Vídeos institucionais, discursos, descerramento de placa e deslace de fita. A inauguração da nova sede do SENAC regional em Mato Grosso ocorreu nesta terça-feira, a 11 dias do fim de 2016. E o SENAC aqui de Cuiabá traz uma amostra daquilo que o empresário sabe fazer. O empresário realmente tem tudo para consertar esse país. A gente só precisa realmente é que os políticos não atrapalhem. A nova sede do SENAC Mato Grosso fica na avenida do CPA, entre a Fê Comércio e a Praça das Bandeiras, e em frente ao Grande Tempo. O prédio, de 1.814 metros quadrados, foi construído durante um ano e dois meses. A obra de 8 milhões de reais foi custeada pelo SENAC Nacional e Regional. Houve a necessidade que nós teríamos que ter uma sede onde pudéssemos oferecer melhor conforto para os nossos colaboradores, para que assim, então, eles pudessem ter um trabalho mais efetivo. Possibilita também as nossas equipes, estando bem acomodados, felizes e satisfeitos, a criar novas estruturas de cursos, novos cursos, a que a gente possa realmente ampliar as ofertas de cursos com novos títulos e novas ações educacionais, para que o nosso aluno fique realmente satisfeito. O Serviço Nacional do Comércio surgiu no Brasil em 1946, em Mato Grosso, oficialmente, em 1972. Vitorino de Sunti dirigiu a instituição no Estado entre 1973 e 78. Eu vejo como o SENAC está acompanhando a evolução mundial. Tanto assim que no nosso tempo, ter um curso de hidratografia era o essencial. Hoje é a informática que a criança de 5, 6 anos já sabe operar. O SENAC forma e capacita profissionais para trabalharem em empresas do comércio, de bens, serviços e turismo. Em Mato Grosso, inicialmente, na década de 1970, a instituição tinha 400 alunos por ano. Atualmente, são 12 mil. Em 44 anos de atuação no Estado, 1 milhão de alunos. O SENAC Mato Grosso já recebeu a certificação internacional Prochefe do Instituto Americano de Culinária, um reconhecimento dos cursos realizados pelo serviço aqui no Estado, valorizando a gastronomia regional. Um dos exemplos sobre a sintonia entre esta entidade e a realidade local. É mais um avanço, é uma sede lindíssima. O SENAC merece esse espaço e, claro, que isso vai refletir na qualidade dos serviços, serviços que ele sempre tem prestado à sociedade maturocense. O SENAC Mato Grosso